Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é muito importante, leon, porque é ela que define a ordem de postagem dos vídeos aqui. Então já deixa aí o seu like, o seu comentário para vocês saírem da lanterninha e voltarem a ser um dos vídeos que mais interagem. E, portanto, tem o vídeo, a leitura de vocês lançada logo nos primeiros dias de publicação. Nosso Instagram é arroba irradiar-se. O meu Instagram também é arroba isaminete. E o link para o nosso novo canal no YouTube você encontra na descrição deste vídeo, ok? Já quero começar a leitura de vocês com uma música. Nada do que foi será de novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Certo? Que é uma música que me veio na cabeça quando eu estava me conectando com o leão. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Dar e receber É uma carta de encontros, óbvio, né? Mas é uma carta sobre ser fiel sobre tudo. Ser fiel ao que você oferece. Ser fiel ao que você verdadeiramente sente e sabe sobre si. Sabe, leão? Então, muitas vezes não é sobre o que o outro... Muitas vezes não. Em todas as vezes. Não é sobre o que o outro me faz. É sobre o que eu decido fazer com isso. Tá? Então, dar e receber é uma carta que tem Conexões muito profundas. Conexões de almas. Encontros predestinados. Amigos, né? Familiares de alma que você encontra aí pela vida. Amigos muito especiais que estão chegando. Você encontrando o seu cardume, né? Ela também fala sobre você alimentar as suas conexões já existentes. Então, sobretudo, antes de falarmos do que pode vir a ser, né? Do que vai acontecer ou dos encontros que estão orquestrados. Mas essa carta fala sobre os encontros que já estão existindo, né? Sobre as conexões que já são reais. Conexões com pais, com filhos, irmãos, primos, amigos, colegas de trabalho. Então, como eu alimento essas conexões? Como eu me porto? Como eu me posiciono dentro dessas conexões? São conexões, né? São conexões que me anulam? São conexões que me expandem? São conexões que são justas? Ou são conexões que estão em algum nível de desequilíbrio? Então, essa carta, ela vem falando sobre tudo relacionado ao dar e receber, né? O que eu tenho oferecido e o que eu tenho permitido que os outros me ofereçam. O que eu tenho aceitado, tá? E, claro, sobre ser fiel. Fiel à sua autenticidade, às suas características de personalidade, aos seus interesses, né? O quanto essas conexões me permitem ser eu mesmo. Ser eu mesma, né? Eu tenho que, de repente, ficar pensando, sabe? Ai, como é que eu vou falar com essa pessoa? Isso eu não posso falar. Dessa forma eu não posso falar porque essa pessoa não vai me entender. Então, o quanto essas pessoas, essas conexões estão me compreendendo em todas as minhas facetas, tá? Que as conexões existam, porque elas precisam existir. Mas que nenhuma delas roube de ti o teu poder pessoal. E a tua autenticidade, que é o que te torna mais importante, que é o que te torna mais brilhante possível. Quanto mais você é fiel a si, ao seu jeito de falar, ao seu jeito de se expressar, né? É isso que capta as energias mais sutis e mais elevadas da sua própria alma. A segurança de ser você. Você se sente seguro em ser você mesmo? O ambiente que você está, as conexões que você tem, trazem a segurança pra você, pra que você possa ser 100% você? Não tenha medo. É seguro ser fiel a si mesmo. É seguro se expressar como você bem entende. E é essa segurança em ser você que vai atrair as conexões que você deseja. Tanto profissionais, quanto afetivas, quanto sociais. Quanto espirituais. Porque quanto mais eu me conecto comigo, mais eu me aproximo também da espiritualidade que me cerca. Isso é óbvio, viu? E atraio, através da minha luz, seres que de repente nem estavam previstos pra me acompanharem nessa encarnação. Mas eles, vendo a minha força, vendo a minha luz, vendo o meu comprometimento comigo, desejam também me auxiliar. Isso acontece muito, muito, de seres espirituais que antes não estavam previstos que teriam conexões conosco nessa existência. Mas que decidem e que escolhem nos auxiliar por conta do nosso comprometimento e do propósito que estabelecemos para nós mesmos. A carta do êxtase, gente. Fala sério. Ah não, leão. Olha isso. Olha essa... Ai, essa carta de arrepiar. Literalmente. Olha, me subiu... Olha, gente. Toda arrepiada. Vocês conseguem ver? Calafrio, assim. Não calafrio no sentido ruim, mas aquele arrepio que percorre todo o corpo, sabe? Com a carta do êxtase. Porque é essa força de ser você. É essa força de ser... Perceba que a carta do êxtase, a pessoa, ela abre o peito. Ela se... Ela se... Se lança ao que ela quer ser, ao que ela quer sentir, ao que ela quer viver. Ela se permite, ela se coloca, ela confia, ela sabe ser ela. Ela encora-se. Mas perceba que é uma força que ela... Lembra que eu falei? Quanto mais você é fiel a você, mais você se aproxima das forças sutis e da espiritualidade que te cerca. Perceba que ela canaliza essa força, né? Ela se doa de corpo e alma a algo. Perceba isso. Essa carta exemplifica alguém que está se doando de corpo e alma a algo. É algo muito profundo. E vem associado a uma conexão. Olha isso daqui. Se isso daqui não é conexão de almas, eu não sei o que é. Hein, Leão? Se isso daqui não é conexão de almas, eu não sei o que é. E as conexões de almas, gente, claro, elas podem... Vamos abranger um pouco mais, tá? Porque eu sei que nem todo leonino quer amor. Eu sei que alguns leoninos já estão em relacionamentos. Então, vamos abranger um pouco mais. A conexão do dar e receber, a carta do dar e receber, ela traz, sim, esse viés de conexão de almas. Mas, para além disso, é sobre as coisas que eu venho plantando. Sabe assim? Porque eu estou oferecendo, oferecendo, oferecendo e tudo isso volta para mim multiplicado. Me trazendo esse êxtase, me trazendo esse momento de... Alguns podem ter... Vou te falar. Alguns leoninos podem ter aí nos próximos dias, ou tiveram, antes de assistir a leitura, um estado de plenitude. É quando você... Para cada um é diferente. Porque pode acontecer lavando a louça, pode acontecer tomando banho, pode acontecer malhando, pode acontecer trabalhando, pode acontecer namorando, pode acontecer de diversas formas, né? Estando do lado de uma pessoa que você ama muito. Mas é aquele estado de plenitude, é uma força que toma conta de você, uma leveza, um estado de gratidão, um estado de bem-estar, um estado de... Quase que você transcende, por um minuto, por alguns minutos, por alguns segundos, você transcende de fato a matéria. É isso daqui. Essa energia que está vindo para os leoninos. E esse estado de transcendência, que pode vir até choro, o choro de gratidão. Você entra num estado tão profundo de plenitude que vem aquele choro de gratidão. É emoção mesmo. Fortes emoções. Se prepare, leão, para fortes emoções. Seja por conexões espirituais, seja por conexões afetivas, seja por um momento profissional ou seja por um momento pessoal. Tá? Ai, gente, o que mais para o leão? Fortes emoções. São muitas emoções. A força, né? Fortes emoções, quem cai é a força. Né? E a força tem tudo a ver com a energia de transcendência. Por quê? Porque é quando eu vou além das minhas limitações. É quando eu estou além e me coloco numa posição muito mais ampla do que os meus instintos. Eu transcendo a natureza humana, a natureza carnal. A força fala sobre isso, gente. Essa força que desce sobre você, literalmente. Né? Uma força sobrenatural, espiritual, energética de alma, cara. De alma. Trazendo para você oportunidades. Seis de ouros. Abrindo portas. Né? Depois de momentos difíceis, mas necessários para amplificar o teu poder. Para amplificar a tua luz, leão. O deserto é necessário para que você aprenda a valorizar a água. Né? A escuridão é necessária para que você reconheça a importância da luz. O frio é necessário para que você reconheça a importância do calor. É o contraste. É a lei do contraste. Mas agora perceba. O seu momento é um momento de oportunidade. É um momento de auxílio. As portas que estavam entreabertas agora ficam escancaradas. Né? Oportunidades financeiras. De fato, boas pessoas chegando na sua vida para te auxiliar. Né? Em diferentes setores da sua vida, você vai encontrar boas pessoas. Boas almas. Almas verdadeiras. E almas que vão cruzar o seu caminho para te ajudar. Parcerias. Né? Apoio. Tá? Ajuda. Auxílio. Dinheiro. Tá? O sol. Olha que lindo que é o sol nesse oráculo, né? O sol. A energia de Oxalá. Oi, hierofante. Por algum motivo, essa carta tem um símbolo aqui que parece muito símbolo de touro, né? Alguns leoninos podem estar lidando com o signo de touro. Ou alguém chega na sua vida. Algum taurino ou taurina chega na sua vida. Tá? Então, é uma conexão com touro aqui. Ou assista a leitura de touro. Pode ser que seja ressonante para você. Tá? Aqui nós temos oportunidade de fazer cursos, né? Bolsa de estudos, financiamento estudantil, aquela coisa, né? De você sendo aprovado, né? Ou intercâmbios, tá? Ou algum tipo de treinamento na empresa, troca de serviço, sabe? Olha, essa pessoa sabe isso, eu sei isso. A gente troca informações. Então, eu sei astrologia, a outra pessoa sabe sobre tarot. Então, eu vou ensinar sobre astrologia e a outra pessoa vai me ensinar sobre tarot. Sabe essas trocas de informações? Também é que vejo acontecendo, tá? Alguns podem estar trabalhando ou sendo chamados a trabalhar a fazer um curso, montar. Montar um curso, montar um grupo de estudos, montar... Mas você vai ser o líder desse movimento. Então, eu estou recebendo o instinto para ser líder em chamar essas pessoas, outras pessoas... Você está criando uma egrégora, é como se fosse isso. Criando uma egrégora, né? De estudos, de transferência de informações, de canalização. Tá? E há o que vai dar muito certo, três de copas. Três de copas. Perceba que o três de copas, novamente, são muitas pessoas. Nós temos aqui três cartas que mostram você, Leão, com muitas pessoas, né? Pessoas próximas, pessoas boas, pessoas que vêm, de fato, para contribuir e expandir as suas potencialidades. Agora, aqui, nós temos o enforcado. Se eu olho esse enforcado no lado positivo, né? Bonita, né? A carta do enforcado. Mas perceba que, na carta do enforcado desse oráculo, perceba só aqui, é como se o inverno estivesse passando, porque o sol começa a chegar e o gelo começa a derreter. Porque, olha só, perceba, o inverno está acabando, né? Então, o sol está entrando, a luz está chegando, a primavera está chegando, está derretendo. O gelo, né? O gelo. Então, é como se fosse esse novo momento de Leão chegando, né? Que vai trazer liberações, que vai trazer movimento, expansão, né? Prosperidade. Tá? E esse momento de virada, né? Esse momento de mudança de perspectivas. Nada do que foi, será. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Viu? E, de fato, você começa o ciclo e comece sem medo. Sem medo de voltar para a escassez. Viu, Leão? E, literalmente, o sol está chegando, né? Olha aqui. Tudo muda. O que mais para Leão? Ai, Glória. Novamente o sol. Novamente o sol. Duas vezes o sol. Duas vezes o sol conectado com a força, né? Trazendo, de fato, esse momento de plena ascensão. De plena iluminação mesmo para Leão, né? De caminhos, de respostas claras. Uma visão clara. Caminhos abertos. O sol vai trazendo desbloquear de tudo, né? O sol vai trazendo a luz para todos os setores, tá? Aqui nós temos um 10 de espadas. Momento de finalização mesmo de processos, né? Momento de deixar para trás mesmo algumas situações. É algo que precisa acabar, né? O 10 de espadas. Sempre vem refletindo algo que precisa ficar para trás. Agora, não dá mais para continuar, tá? E vem trazendo esse ressurgir, esse levantar, esse voltar a andar, né? Novamente o 6 de ouros, portas abertas, oportunidades. Duas vezes o 6 de ouros conectado com o hierofante. Então, oportunidades mesmo de trabalho, de especializações. Nós temos aqui a temperança, que é esse momento de alinhamento, esse momento de conexão espiritual, né? Encontrando o seu cardume, trabalhando com magia, trabalhando com espiritualidade. Você sendo, de fato, um agente para unir forças entre as pessoas, para despertar nas pessoas a conexão delas com algo mais profundo, né? E é algo que te exige muita paciência, muita resiliência, né? Porque a temperança é conciliadora, né? Um terapeuta de casais, por exemplo, sabe? Trabalhar com terapia para casais, para núcleos familiares. Ou aquela pessoa que vai ser um terapeuta dentro de núcleos empresariais, né? Para manter o bom funcionamento da equipe, sabe assim? Esses trabalhos aqui estão muito favorecidos, né? De pessoas que vão ser contratadas para irem dentro de empresas ou de núcleos familiares. Enfim, sabe? E o oito de ouros, né? Que vem para confirmar isso. No fundo, nós temos um julgamento. Nada do que foi, será... Agora toca a música na cabeça, né? Os fios do destino traçando o seu caminho, né? O julgamento. Os fios do destino construindo a melodia da sua missão espiritual, do seu caminho espiritual. Fortes emoções, leão. O que mais para leão, por favor? Dois de espadas. Ahn, ahn. Né? Dúvidas. Dúvidas, procrastinações. Mais uma para leão, por favor. Quatro de copas. Mais uma. A estrela. Três de ouros. De fato, perceba o destino tecendo aqui, né? O destino tecendo as teias das novas oportunidades e do novo destino e do novo futuro e do novo caminho e das novas possibilidades para você. O três de ouros é mais uma carta que fala de parcerias positivas, né? De frutos chegando, tá? Agora, embora você tenha aqui esse futuro completamente otimista, abençoado, espiritualizado, né? Guiado pela espiritualidade, nós temos aqui duas cartas que me trazem uma energia um pouco assim, que é o dois de espadas e o quatro de copas, né? Perceba que o quatro de copas vem trazendo, junto do dez de espadas ainda, né? Representa muito para muitos leoninos essa relação que perdeu o sentido ou essa antiga profissão que perdeu o sentido ou essa cidade que perdeu o sentido, né? Então, há uma mudança aqui de ambiente, de... De repente, vou mudar meu escritório de lugar, vou mudar de casa, vou mudar mesmo de cidade, vou deixar uma relação para trás, né? Uma relação de amizade ou uma relação afetiva, né? Conjugal, tá? Mas o dois de espadas é isso. Eu estou deixando para depois o pensar sobre uma relação ou sobre uma mudança, sobre algo que, para mim, já perdeu o sentido, caiu na rotina. É algo que caiu na monotonia, caiu na rotina, caiu na mecanicidade e você não vê mais estímulo nesse algo, né? Que pode vir em forma de relação, de lugar ou de trabalho, né? De repente, uma religião que eu frequentei por muito tempo, mas agora não me completa mais, né? Então, eu preciso, de fato, dessa mudança, tá? Mas eu estou deixando sempre para depois, estou entendendo, buscando entender esse sentimento, de repente. Viu, Leão? Mas, repito, com dez de espadas, né? É algo que precisa ser resolvido agora. Você não tem mais tempo nem energia para perder com isso. Tá bom? Então, essa é a mensagem para vocês, Leoninos. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.